Cigana não colocou Feliz Ano Novo pra ninguém, não que eu não desejasse Feliz Ano Novo pra ninguém, muito pelo contrário mas eu não sou hipócrita, eu sempre falei, eu jamais vou enganar vocês e eu estarei com vocês até o final Cigana sempre disse isso e eu reafirmo a minha palavra a questão é que foi traição com absoluta certeza porque ele tinha toda estratégia, isso eu posso falar pela energia que eu sentia tudo estrategicamente colocado pra agir estrategicamente a de superior jamais interfere no livre arbítrio nem Deus interfere no livre arbítrio ou seja, se na última hora alguém resolveu traí-lo, porque o que a gente imagina, né, vamos tirar aqui e eu já estou com a energia de um dos generais, eu não vou falar nomes, porque agora a coisa começou a ficar complicada, pra nós youtubers, né, nós que vamos continuar falando a verdade talvez ele não governe com a permissão de vocês, vamos lá a casa do navio veio em ambos os jogos enquanto eu baralhava ela pulou, mas eu insisti em colocá-la novamente casa do navio, neste baralho e casa do navio por que que eu resolvi tirar hoje com dois baralhos ciganos? pra ver se o jogo estava aberto, pra ver se ele se confirmava, e sim as cartas se repetem, é sinal que o jogo está aberto eu estou com um pouquinho de asma atacada, sim, eu estou, é o que eu falei, não passei bem também a dor de vocês é a minha dor a dor de vocês é a minha dor, então eu também, eu estou emocionalmente controlada porque os meus mentores trabalharam toda a minha energia enquanto eu dormia mas eu estou fisicamente, eu não estou muito bem, tá, vamos lá então, o baque pra mim foi grande, claro, e não foi só ontem, hoje não o baque pra mim, desde sábado, eu estou sentindo algo muito estranho agora eu entendi, esse é algo muito estranho aqui, em três meses nós teremos novidades no Brasil a África, não é uma intervenção? gente, esquece a intervenção da forma como vocês esperavam esquece tá, teremos mudanças, pode ser, né, que o ilustríssimo presidente eleito governe por no máximo três meses, pode ser o fato é casa do cavaleiro casa do urso casa da turre casa 14 raposa casa das alianças casa 13 da criança aqui representando ali, o congresso o que 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 dizem essas cartas? o presidente foi traído hoje, o que ele foi traído? e ele foi traído por quem ele tinha uma aliança primeira casa da criança ele jamais acreditou aqui vinha a inocência ele tinha tanta firmeza nessas pessoas tem a ver com o exército? claro que tem tá tanta convicção que ele articulou tudo pra fazer por isso só que a inocência por mais inteligente que ele seja ele não acreditou que as pessoas as quais ele tinha aliança e acreditando firmemente que eles não se curvariam pra um descondenado principalmente a pessoa que ele mais confiava que estava do lado dele ia traí-lo aí vem a raposa e a torre ou seja a torre é a pior cata do meu baralho tudo que ele tinha arquitetado planejado juntado de provas feito tudo pra que nós tivéssemos uma intervenção de fato foi por água baixo ele não poderia fazer essa intervenção sozinho mas até o último minuto ele acreditou que ele poderia confiar é aí que entra a Casa da Aliança a Casa da Aliança e aí eu vou fazer eu vou fazer